O clube vai começar. Sempre que precisar, estaremos aqui. Assembleia Legislativa do Paraná. Por você. Pelo nosso Paraná. Você ouve em todo lugar. RCFM Seu televisor deu problema? Fique tranquilo! Cornélio tem televisores e CIA. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A Televisores e CIA busca e entrega seu equipamento. Além disso, a Televisores e CIA dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e CIA. Na Benjamin Constant, 441, esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky. Televisores e CIA. Fone 3523 0252. WhatsApp 99910 2243. Há 33 anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João, no Disque Entrega Gratuita, 3524 1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João. Há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro 67. Farmácia é São João. RCFM 98,1. O final do ano está chegando. E junto às confraternizações das famílias, das empresas e dos amigos. Por isso, é importante que você escolha um local agradável, com toda a estrutura necessária e com o cardápio de dar água na boca. Hum, estamos falando do Restaurante Dom Joaquim. Ambiente aconchegante e de bom gosto. Reserve já a sua data no Dom Joaquim. Não deixe pra depois que pode ser tarde demais. Restaurante Dom Joaquim, na Avenida Minas Gerais, 599, fone 3523 0520, em Cornélio Procópio. A Ludes Moda está há sete anos no mercado vestindo a mulher moderna e sofisticada, com uma moda casual e atemporal. A Ludes Moda é representante exclusiva da marca Eva Bela, na cidade e região. Agora, inauguraram a sua loja física na cidade de Cornélio Procópio, na Rua Nossa Senhora do Rocio, 537, sala 4, ao lado da FISC. Vem pra Ludes Moda. Noventa e oito vírgula um. O Esquenta Quero Friday Lojas Quero Quero Tá Imperdível. Cerâmica semigresa a partir de trinta e quatro e novento metro quadrado. Kit vaso com caixa acoplada e acessórios a partir de vinte e sete e noventa mensais. Samsung Galaxy A22, só sessenta e quatro e noventa mensais. Conjunto Boxer Bal Casal Queen com molas, cento e dois e noventa mensais. E toda linha de freezers e refrigeradores em dez vezes sem acréscimo. Vem pro Esquenta Quero Friday nas lojas Quero Quero ou no site. A Super Black Friday da Estação do Pé já começou. Venha conferir os melhores preços das melhores marcas do Brasil. Dakota, Visano, Ramarim, Usaflex, Luz da Lua, Santa Lola. Todos os lançamentos de sandálias primavera e verão dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três. A partir de quarenta e nove e noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com Minas Gerais. RCFM. Ser forte multivitamínico. Suplemento alimentar em cápsulas. Multivitamínico com vitaminas e minerais de A a Z. Recomendado para quem sofre com artrite, artrose, reumatismo, câimbras, entre outros tipos de dores. Bom para a memória. Elimina dores do cansaço físico. Zero de açúcar. Não engorda. Fortalece os ossos. Bom para controlar a ansiedade e o sono. Entre muitos outros benefícios. Entregue em toda a região. Peça pelo WhatsApp. Quarenta e três nove nove um zero sete. Dois meia cinco três. Vou repetir. Quarenta e três nove nove um zero sete. Dois meia cinco três. Super ofertas da segunda leve mais aqui do Molini Supermercados. Confira e aproveite. Refrigerante suquita pet dois litros, sabores quatro e noventa e nove. Água mineral H2O quinhentos ML, sabores dois e noventa e nove. A chocolatado líquido chocomilk TP duzentos ML, um e oitenta e nove. Arroz águia cinco quilos, tipo um, dezesseis e noventa e cinco. Açúcar refinado união um quilo, três e noventa e nove. No final da compra no Molines é muito mais barato. RCFM Melhore o desempenho do seu carro e economize dinheiro abastecendo nos postos Paloma. Nos postos Paloma você conta com o cashback. Você abastece e o Paloma retorna dinheiro pra você. Clientes Paloma conseguem mais descontos e pagam o menor preço da cidade e da região. Corra para um dos postos Paloma e faça agora mesmo o seu cadastro no programa de vantagens Paloma+. E acumule cashback diariamente. Postos Paloma. Qualidade que se nota a cada quilômetro. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Net. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Doze horas e oito minutos. RZ, cada vez mais você. RCFM. Na RCFM, programa Fala Cidade. Oferecimento, Molines Supermercado. No final da compra, aqui é sempre mais barato. Cartão de todos, um mundo de descontos pra você. Estação do Pé, seu crediário aprovado em 10 minutos. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se é que ela resolve. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. Fala Cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, meus amigos, hoje é quarta-feira com cara de segunda. Eu nunca vi isso. Aliás, já vi sim algumas vezes. Mas é bom demais, né? Bom demais estar com você. É bom demais estar na sua companhia, participando aqui do programa Fala Cidade, edição desta quarta-feira. Hoje, dia 16. 16 de novembro. O mês de novembro tá voando, rapaz. Sabe quem tá batendo na porta, hein, Cris? Ho, ho, ho! É o Papai Noel que tá chegando, rapaz. É dezembrão, hein? Dezembro é o mês de festa, tá chegando. É o mês de reflexão. É o mês de avaliação. É o mês de você pensar como foi o seu ano. De ver aí como pode ser melhor em 2023. O mês de refletir. O mês de se unir. O mês de perdoar. O mês de se amar. É o mês de dezembro, gente. Aliás, essas coisas podem ser feitas todos os dias, né? É que a gente, em sã consciência, muitas das vezes, acaba não tomando essas atitudes mínimas no nosso dia a dia. Mas temos sempre a oportunidade aí de estender a mão ao próximo, de conversar, de dar um sorriso, de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estando junto. Estando junto aí sempre. Doze horas e doze minutos agora. Meio de doze. Começando o programa Fala Cidade de hoje, hein? Com muita informação, com muita notícia. E, é claro, com um bate-papo bom demais. Doze horas e doze minutos agora. Direto ao assunto. É, meu amigo. Nem tudo são flores. Na segunda-feira, falamos aqui do buraco da PR-160. Mas que buraco, Paulo? É aquele que vai e volta de vez em quando. Do quebra-molas. Quando ele sente saudade, ele volta para a Cornelio Procopio, vai lá e promove acidente, causa confusão, marrolo. Aí, para vocês verem, olha só. Isso é uma PR estadual. PR-160. Corta a Cornelio Procopio, dá acesso aí de Leópolis, Sertaneja, o interior de São Paulo, até a BR-369. Os eicos passam por aí. Aquela malha asfáltica, toda esburacada, que parecendo ali uma visão da lua. Essa imagem que vocês estão vendo, gente, ela foi feita pela Prefeitura de Cornelio Procopio, sem ser obrigada a reparar esse assalto. Aliás, o prefeito tomou essa atitude em consciência, aí era para poder evitar que acidentes acontecessem, mas não era de obrigação da Prefeitura. A obrigação é do Estado do Paraná, do Governo Estadual, Ratinho e Júnior. O DR, da pasta do DR. Estão aqui, estão, se eu não me engano, Paulo, vieram fazer para a Cornelio. Estão fazendo roçagem. É, exatamente. Só para você entender, Crischa. É uma empresa terceirizada, não é eles. Esse serviço já é programado. É que está acontecendo em várias cidades. Aí eu digo para você que está em casa, para você ouvinte, para você internauta, por que eu estou falando disso de novo, Paulo? Já falou segunda-feira, é chato, para. Fala de coisa nova. Que eu acabei de parar agora há pouco aí no estabelecimento comercial da cidade, o cara falou assim, Paulo, quem deve cobrar o DR? Quem pode buscar o DR para poder resolver o problema do Nova Esperança? Porque eu estou vendo que a rádio está falando sempre, está comentando sempre sobre esse assunto e a gente não vê nenhum político se envolver nesse problema. Nenhum político com representatividade na cidade se envolver com esse problema. a não ser a prefeitura agora aí nessa atitude de tampar o buraco e evitar que acidentes acontecessem. Atitude louvável, só que o serviço durou duas semanas, Cristian? Dez dias? Ah, nem isso eu acho. Nem isso, né? Menos de uma semana. Apareceu um buraco, aí de repente afundou uma parte do asfalto, aí de um buraco veio dois, dois, veio três, agora só tem um buraco só. Se uniram os buracos. Tá tudo um buraco, perigoso. E fundo ainda. E fundo, e fundo, porque ali o cara tá cortando o pneu, o cara de motocicleta tá caindo, o pedestre tá passando por ali e o carro tá jogando água nele. E eu tinha uma confusão, é um problema, é um drama. Aí os vereadores estão preocupados lá com o aumento do número de cargos na Câmara, o aumento do salário de cargos na Câmara. Eu não vejo ninguém levantar a voz na Câmara pra poder falar de um problema especial como esse. Por que não se unem os vereadores, já que gostam de viajar tanto e gastam tanta diária nessa casa aí? Por que não vão lá pro DR em Londrina? Por que não busquem o DR em Londrina? Por que não vão atrás dos seus políticos, dos seus candidatos que vocês trabalharam agora na eleição passada? Muitos deles aí que trabalharam pros seus candidatos, exigiram seus candidatos. Por que não cobrar o cara, então? Tem vereador que sai de Cornelio pro Copo pra poder encontrar o Romanelli em Curitiba. Romanelli tava aí, ó, sexta-feira em Cornelio pro Copo, quinta e sexta-feira, passou o dia inteiro atendendo na cidade. Mas tem vereador que insiste viajar em Curitiba, pô, deve falar com ele lá. Falar com o deputado Romanelli lá é mais importante do que falar aqui. Não tem diferença nenhuma. Aliás, tem que aproveitar essas oportunidades que o deputado dá e conversar com ele na cidade. Mas aí vão lá, faz a articulação, não, vamos viajar em Curitiba terminar de resolver isso lá. Já viu aquela? Vamos só pra assinar os papéis, que não assinam coisa nenhuma, é brincadeira. É só pra tirar foto do que tá dizendo o Christian aqui. Doze horas, dezessete minutos agora. Hoje tem eleição da Câmara de Vereadores. Ah, é hoje? Não, desculpe, desculpe, desculpe. Hoje tem sessão da Câmara de Vereadores. A eleição é semana que vem, né? Semana que vem, parece. É semana que vem? Eu vou confirmar essa informação. Não, desculpe, na última reunião do ano. Para, tá tudo errado. É na última sessão, né? Última sessão do ano. Exatamente isso. Confirmado. E pra você que tá em casa, então, hoje é a reunião da Câmara, hoje tem a apresentação do projeto dos cargos. Rapaz, eu vou fazer uma leitura aqui pra vocês. Só pra vocês entenderem. Os cargos que existem na Câmara hoje de Cornelio Procopio. Os cargos que tem a Câmara de Cornelio Procopio hoje. Que não são poucos, hein? Que não são poucos. Cadê aqui a relação de cargos? Eu já encontrei. Tá aqui. Ó, a Câmara de Cornelio Procopio. Tem... Conta aí, Christian, que eu vou perder a conta. Chefe contábil financeiro, comissionado. Assessor legislativo, comissionado. Assessor jurídico, comissionado. Aliás, eu vou falar com o cargo, falar o cargo e o valor do salário. Chefe contábil financeiro, comissionado, na Câmara ganha R$ 7.263,00. Assessor legislativo, o que vai ser apresentado o projeto hoje? Não, isso aqui são os cargos os valores antigos, Amorê. Os valores antigos. Não, tirou, mas apresentou de novo hoje. Só que esse aqui agora foi aumentado o valor dos salários, né? Esse aqui é o salário antigo. A data base agora é melhor, rapaz. O que clareia lá não clareia aqui, rapaz? R$ 7.000,00, R$ 7.000,00, pro assessor contábil, blá, 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 blá. Aí você pega o assessor do assessor contábil, ganha R$ 4,00. O novo salário é R$ 8.000,00. Esse aqui é o salário antigo, Amorê. Esse é o antigo, Amorê. O novo padronizou em R$ 8.500,00, né? É, R$ 8.400,00, pra todos os cargos. Ensino superior, né? Não, o que o assessor jurídico vai pra R$ 12,00. Ô, louco! Tá no projeto, Amorê. Tem, vai pra R$ 12,00. Então, meu amigo, isso, comissionado, por que a Câmara não abre um concurso público? Puxe por gentileza, Amorê. Por que a Câmara não abre um concurso público pra poder, então, dar oportunidade pras pessoas de uma forma geral da cidade? Por que mudar presidente, sair presidente, esses cargos podem mudar tudo e começar do zero novamente? Tem que ser concursado. A possibilidade de ser concursado acho que seria a forma mais viável, mas ele tem o apadrinhamento político, né? Que tem que ser acomodado e isso existe. Vamos continuar a relação aqui dos cargos que existem hoje na Câmara. Vai continuando aí contando, Cristian. Ó, assessor legislativo tem um, assessor jurídico tem um, assessor legislativo tem dois, três, quatro, cinco, seis assessores legislativos com salário de três mil reais. Chefe administrativo, comissionado, seis mil trezentos e oitenta reais o salário dele. oito quatrocentos e oitenta e nove o assessor jurídico da presidência. Oito quatrocentos e oitenta e nove o assessor jurídico da presidência, então, é o projeto que entra em apresentação hoje. Voltando aos valores atuais. Assessor itinerante. Rapaz do céu, a Câmara de Coronel de Progresso tem assessor itinerante? Eu não sabia. Pera lá, mas assessor itinerante pra quê? É que não cabe na Câmara e o cara tem que trabalhar em casa? Na rua? Assessor itinerante da Câmara em Coronel de Progresso dois mil oitocentos e quarenta e oito reais. Quando é itinerante não precisa bater ponto, né? Preciso. Vai nos bairros. Vai nos bairros, atende. A maioria tá imaginando que ele vai nos bairros, atende, né? Já passou algum assessor itinerante na sua casa aí, gente? Pô, é brincadeira, cara. Tá parecendo a Assembleia Legislativa. Aí tem lá, chefe de gabinete, sete mil reais de salário. Assessor Legislativo, três mil. Assessor Contábil Financeiro, seis mil. Serviços Gerais, quem é efetivo, dois mil reais. Agente Administrativo, efetivo, três mil quinhentos e trinta. Contador, efetivo, seis mil trezentos e quarenta e quatro. E advogado, doze mil reais. Esse é o salário da Câmara hoje. O atual salário da Câmara de Vereadores de Coronel e Procopio hoje. E aí entra em apresentação um novo projeto mudando o formato aí do qual existe hoje, até por recomendação do Ministério Público. Agora, doze horas e vinte e dois minutos agora em Coronel e Procopio, hein, Cris? Rapaz. Meio dia e vinte e dois. Eu perdi as contas aqui. É dinheiro que não acaba mais, Eu perdi as contas de contas assessores. Aí vem lá, a dona Rita lá do Panorama que tá ganhando oitocentos reais na casa do patrão dela. Ela tá brava, porque o patrão tá pagando a base, você tá dormindo. Tem gente que ganha meio de duzentos reais aí com o patrão chorando pra pagar ainda, né? Brigando, né? É, brigando ainda. É, porque você ganha muito, né? Enquanto o cara aí tem assessor que tá ganhando oito mil reais em Coronel e Procopio. Oito mil. Viu, gente? Tem assessor que tá ganhando mais que vereador aqui em Coronel. É, no meu ponto de vista é muito triste uma situação dessa. Mas se está em votação, isso daí parece que vai subir o salário ainda, né? Porque tem aquele reajuste. Então tem que fazer o reajuste. Mas uma coisa que eu fico triste, Paulo, é falar da PR-160. É uma das poucas coisas que eu falo aqui e que eu não vejo a curto prazo é como que isso daí vai se resolver. Porque... Colou. Agora se apagou. É... Ah lá, tá escuro. Acendeu. Melhorou? Melhorou agora. Melhorou. É, agora a pessoa já não é... Né, gente? Mas falando sério aqui, PR-160, todo mundo passa por ali todos os dias. E você vê uma situação caótica. Lixo, pedra, terra no meio da rodovia. E ninguém fala nada. A gente cobra aqui, eu falo disso daí todos os dias. Esses dias, só pra você ter ideia, eu fiz um vídeo vindo de casa e vindo aqui pra rádio. Deixa eu só aumentar aqui a velocidade dele. Olha pra você ver. eu fiz um vídeo falando da BR-369 que também é uma situação caótica aqui que vive aqui, viu, Paulo? Quando chove, pra você passar nessa BR, é, tem pontos aí que você tem que passar firme. Se você não passar firme, o carro acaba jogando de lado, você acaba sofrendo é, algo maior, né? E, gente, quando a gente fala disso, quando eu falo em questão do trânsito aqui, eu fico muito triste porque Cornelio Procopio é uma cidade grande, é uma cidade que vem muitas pessoas de fora e é uma cidade que parece que os políticos de fora, assim, o DR, não tá muito, muito aí com o Cornelio Procopio, não. Acho que eles não passam por ali, né? Não sei se não passa, porque olha pra você ver, gente, a BR-160, ela começa no Fortunato Sibim e ela vai acabar. Não, na verdade, o período urbano, eu falo, né? O período urbano de Cornelio Procopio, é, também é no Universitário, Sibim, né? Ela começa no Universitário e vai terminar no Bosque aqui de Cornelio. Porque tem o trecho ali da Santa Terezinha, né? E tem o trecho ali também que vai terminar lá no Bosque. É um período, é um... Nem no Bosque, é, porque agora tem aquele conjunto lá, o Manaim lá na frente, né? Exatamente, é mais pra frente ainda. É, depois o Manaim. A gente fala aqui, eu falo, o Paulinho fala, a gente vem, coloca as pessoas pra falar, as pessoas vêm, reivindica. Esse trecho aí, gente, olha pra você ver o descaso que é com quem mora no Marta Dequeche. O descaso que é, olha pra você ver. Quando chove aí, pra passar aí é impossível. fora o tanto de pedra que tem aí, pedras soltas, quantos e quantos acidentes eu já vi aí por conta de pedra solta. E a gente fala aqui, mas parece que ninguém faz muita questão. Infelizmente, é um assunto que eu falo aqui que eu não vejo a curto prazo quem possa estar resolvendo isso daí. Senhores vereadores, eu acho que o senhor tinha que montar um grupo aí e ir pra Londrina, pra Curitiba. Grupo tem, né? Você tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Colocar isso daí em pauta e falar, vamos resolver esse negócio. Dinheiro mal gasto, tá dizendo aqui o Edson Basso. Infelizmente, né? O Edson Basso eu já lembro também, distrito do Congonhas também, pra você chegar lá. De Congonhas. De Congonhas. Gente, pra você chegar lá, aquela PR lá que você passa. perigosíssimo, né? Meu Deus do céu. Ali não é PR, não é a estrada municipal ali. É a estrada municipal. Ali é a estrada municipal. É um perigo danado passar ali, né? Fora que é um trecho que tem muitas curvas e é um trecho onde você passa assim o carro balança pra cá, balança pra lá. Fora que tem animal solto às vezes que tem muita gente que já viu ali. Pra quem mora lá também é um descaso pra mim muito grande, né? Porque as pessoas de lá praticamente vêm todos os dias aqui pra Cornélio. Né? Em questão do trânsito é complicado falar. A gente fala uma coisa e uma coisa já vai puxando a outra. Você pega um ponto aí já puxa um outro ponto. Infelizmente e a gente não vê ninguém batendo no peito falando eu vou resolver isso daqui em Cornélio Procopio. Né? Infelizmente, Paulinho. Muito bem. Então agora são 12 horas e 27 minutos em Cornélio Procopio. Medi 27. Tá chegando aqui o Padre Francelino. Vem com o senhor Padre. Beleza. Ótimo. Fique à vontade, tá? 12 horas e 27 minutos agora. Vamos pro recado, Cristian. Quero, quero. Já chegou? Quero, quero. Doze horas e 27 minutos. Vamos para as lojas Quero Quero e Cornélio Procopio. E eu já volto com todos vocês aqui com a entrevista do Padre Francelino. Que é o padre da catedral agora, rapaz. Da igreja maior aqui de Cornélio Procopio hoje. É. Que honra, hein? 12 horas e 28 minutos. Eu já volto. É, meu amigo. Você que tá em casa, você que nos acompanha. Mais uma semana de ofertas. Mais uma semana com shows de variedades só aqui das lojas Quero Quero em Cornélio Procopio. E quem vai falar com a gente hoje é o João que vai contar os detalhes, trazer as promoções da loja e pra você que tá em casa. Fique ligado. É isso mesmo, Paulo. Ó, e por apenas parcelinhas de 139,99 você leva a TV de 50 polegadas pra casa. É clima de copo, é clima de festa. Aqui na Quero Quero tem promoções esperando por você. E tem mais, pessoal. Televisão de 32 polegadas de parcelas por apenas 89,72. É televisão do tamanho que você precisa por preços incríveis e parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor, pessoal, aqui na loja Quero Quero você encontra máquina de lavar, parte de eletro em geral, fogão, geladeira, estofado e tudo o que você precisa pra imobiliar a sua casa. E sabe qual o melhor? A novidade da semana, a loja toda em 10 vezes sem acréscimo. a sua hora de imobiliar a sua casa e realizar o seu sonho chegou. Vem pra Quero Quero. Ô, Renan, cadê você, Renan? Aonde você está, Renan? Calma, garoto. Calma, Renan. Calma que eu tô aqui, ó. Já tô com o Pulse da compra campeã aqui das lojas Quero Quero. Meu amigo, se você não tem o cartão da loja, compre na loja Quero Quero aqui em Cornelio Procópio. Faça o seu cartão e não perca esta grande oferta, esta grande promoção. Aqui nas lojas Quero Quero tem um Pulse pra você e você pode levar pra casa esse carro zerinho. E eu, esse já é meu. Inclusive, eu vou vir aqui a RCFE, meu amigo. Então, eu tô indo pra casa. Tchau! Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Transcrição e Legendas por Quero Muito bem, doze horas e trinta e um minutos agora em Cornelio Procópio. Meio dia e trinta e um. Lojas Quero Quero, meu amigo. Tá bombando o cartão das lojas Quero Quero e já imaginou você com o Fit Pulse. Zerinho, tá dando até carro lá, moleque. Tá dando até carro, cara. As lojas Quero Quero e Cornelio Procópio tá surpreendendo o comércio local. Doze e trinta e um. Eu vou agora pro restaurante Dom Joaquim, que é o restaurante aí da equipe do Seno Hook, meu amigo. É, acompanhe. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde, Christian. Ouvintes da RCFM. Hoje, eu estou aqui no restaurante Dom Joaquim. Desta vez, eu vim almoçar aqui na quarta-feira, tá bom? Hoje à noite, tem aquele delicioso à parmegiana pra você. Então vamos entrar pra ver o que tem no almoço hoje. Como sempre, aqui no Dom Joaquim, restaurante cheio, é comida de qualidade, é preço justo pra você e com certeza o melhor atendimento de Cornelio Procópio e região. Aqui muitos estudantes vêm almoçar aqui, muita gente de empresa e é claro, muitas famílias estão por aqui também, tá? Hoje, nesta quarta-feira, entre tantas comidas boas que tem aqui no cardápio, tem o risoto de alho poró. Hum, maravilhoso, gente, aquele gostinho de alho com um frescorzinho que só o alho poró traz pra você, tá bom? E aquele cardápio variado você encontra aqui, tá bom? Diversidade em saladas, em massas e carnes pra você, carnes grelhadas na hora. Você pode também pedir um suco natural aqui no restaurante Dom Joaquim. Restaurante Dom Joaquim aberto de segunda a sábado no horário do almoço e também à noite. Hoje, quarta-feira, promoção malparmigiana, o melhor, com certeza, tá bom? Vem pro Dom Joaquim ou então você pode vir comer aqui ou retirar a sua marmita, tá bom? Um abraço a todos e eu vou almoçar. Logo mais, a gente tá de volta aí com mais notícias pra vocês. Enquanto isso, tá bom falar que saco vazio não para em pé? Vou comer, tá? Um abraço pra vocês. Você está ouvindo RCFM 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 e agora a 12 horas e 33 minutos em Cornelio Procopio. Meio dia e 33. Estou recebendo hoje aqui no programa Fala Cidade um amigo de longa dacta, Padre Francilino, rapaz, que era Padre sertanejo e agora, recentemente, assumiu aqui a matriz, a catedral aqui em Cornelio Procopio. Padre, está acostumado já com o ambiente de Cornelio Procopio? O senhor que já transitava aqui todos os dias. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, queridos audioliventes da RCFM. É uma grande alegria estar aqui, nos revermos. Fazia tempo que não se via, né? Sim, muito tempo. E também é uma alegria poder estar aqui usando o microfone para abraçar aqueles que estão longe também. A gente usa assim os meios de comunicação para abraçar aqueles que a gente não pode abraçar constantemente. Então é uma grande alegria estar aqui também e abraçar também os companheiros de outros lugares que ouvem a RCFM, né? Estamos aqui com grande alegria. Que bom. E como você mesmo perguntou, se estou acostumado em Cornelio, eu já me acostumei no primeiro dia. Primeiro dia já, pode? Quando eu rezei minha última missa lá em Sertaneja, no começo de ali, entre as primeiras quinzenas de fevereiro, quando me despedi da comunidade, eu falei, gente, vocês serão felizes com o parco de vocês que vieram, o padre Lisvaldo, e eu também vou para frente, né? Vou feliz e agora não vou olhar mais para trás, vou olhar para frente. Exatamente. É isso que a gente tem que virar a página, né, Paulo? Virou a página. A gente tem que virar a página e tocar o barco, né? Graças a Deus. 31 anos em Sertanejo, né, padre? 31 anos fiquei lá, graças a Deus. Eu procurei fazer um trabalho com uma comunidade muito boa, Sertaneja, eu gosto muito de lá, é um povo bom e um povo... Tive também as agruras, os problemas, como todo lugar a gente tem. Todo lugar a gente tem, isso é normal da vida, né? Nem Jesus não agradou todo mundo, não é só eu que vou ter essa pretensão. Não é só eu que vou ter essa pretensão, né? Não é só eu que vou ter essa pretensão, né? Mas eu fui muito feliz, meu sacerdote, minha primeira comunidade, mas quando eu deixei a comunidade, deixei de cabeça, assim, levantei a cabeça, falei, olha, eu saio daqui de cabeça erguida, graças a Deus. O senhor mudou muito a realidade da igreja lá, né? O avanço que teve na comunidade de Sertaneja é impressionante, né? É, 31 anos não são... Pouco tempo de trabalho. Deu tempo de planejar e fazer e realizar, né? Eu entrei lá, tinha recém-ordenado o padre, fazia pouco tempo de ordenação e fiquei lá até o último dia. Até o último dia. Firme, né, padre? Firme, na graça de Deus. Que bom. Lá o padre teve reforma da igreja, construção de salão, de festa. Tantas coisas, mas muito mais do que coisas materiais. É a fé, né? É, enfim, é o anúncio do evangelho que a gente prima pelo anúncio do evangelho porque a missão do sacerdote é salvar almas, né? Exatamente. Eu estive lá, essa foi a minha missão e eu procurei trabalhar por isso. E como estou também aqui com esse mesmo objetivo. Claro. Agora em Cornelio Procópio, na Catedral. A Catedral é a igreja que tem a Cátedra, né? Que é a cadeira do bispo. Atua ali numa responsabilidade muito grande que é uma igreja com uma cidade igual a Cornelio Procópio, que atende várias comunidades, desde o mais humilde até pessoas mais abastardas. E o padre tem que ter esse jogo de cintura também, né padre? Saber chegar na comunidade, né? É, o paroco da Catedral tem essa responsabilidade grandiosa porque a Catedral é a igreja mãe. É a igreja mãe. Porque ali é a igreja onde o bispo preside a diocese na caridade. O bispo pode estar em todas as comunidades ao mesmo tempo. Exato. Ele confia, então, em cada paróquia a um paroco, né? E o paroco dirige essas comunidades, mas quando ele preside a missa na Catedral, ele está presidindo a diocese, na verdade, na caridade. É como se estivesse presidindo aquela missa em cada uma das comunidades diocesanas. Exatamente. E aqui com o novo bispo, padre. O senhor assumiu como paroco da Catedral e aí já veio um novo bispo diocese também. É, graças a Deus. É um Dom Marcos gente infiníssima, né? É, que bom. Um grande homem, muito humilde e muito inteligente e está aí conhecendo a diocese. Pouco tempo, né? Tomou posse em agosto, né? Pouco tempo, sim. E está aí conhecendo as pessoas, conhecendo os sacerdotes, conhecendo as comunidades, está muito empenhado, muito assim, com fervor trabalhando pela diocese e eu vejo com muito bons olhos. Que maravilha isso, né? Glória a Deus. Ele é um, tem sido um grande amigo, é, assim, claro, com pulso firme, né? É pulso firme ele? Pulso firme, né? Não tem que ser, né? É, ele agora, ele sabe que ele não é mais padre. Mais padre, agora ele é bispo, né? Ele não tem responsabilidade de uma paróquia como tinha lá em Centenário do Sul. Agora ele, embora seja muito jovem, mas ele, ele tem consciência da missão dele como sucessor dos apóstolos, né? Que bom isso, né? Pulso firme, eu acho que isso é que a gente precisa realmente, um bispo pastor. É, tem que ser pai, sim, mas pastor, né? Pastor, né? Isso. E é dele que conduz todos os trabalhos, né? É a filosofia que ele traz que vocês seguem, né padre? Sim, a responsabilidade maior é sempre do bispo, recai em responsabilidade sobre ele, o encargo de prover as paróquias, orientar as pastoras diocesanas, acompanhar todos os trabalhos e prover os vários ofícios, tudo isso cai com a responsabilidade do bispo. Exatamente, né? É ele que é a nossa ligação com o Santo Padre e o Papa é através do bispo. Através do bispo. Ô padre, a gente viveu um momento meio conturbado no país agora, nas eleições, e a gente viu que muita coisa estava recaindo sobre a igreja, né? E o padre tem que ter essa sensibilidade também, né? De entender a vontade dos fiéis, né? Tem lado A e lado B, não adianta, né? É, não tem... Quando tem disputa de eleições, a gente sabe que um ou outro lado vai ter que ganhar, não vai ter empate. Não tem como empatar, né? Nem vai agradar todo mundo, né padre? Igual o senhor mesmo disse, né? Nem Jesus agradou, como ainda pouco repeti. Mas, assim, a gente tem que ter uma postura, o sacerdote tem que ter muita prudência para a gente causar divisões na comunidade. Exatamente, isso é a questão da divisão, que é o mais grave, né? Eu vi que alguns padres, inclusive até bispos, de alguns lugares, tomaram posições, mas eu vejo que não é essa a nossa postura, porque a igreja é feita de homens e mulheres, mas pessoas passíveis e também, de certo modo, de sofrer, assim, danos e de um certo modo também é possível de erros. Exatamente, exato, exato. E não tem salvador da pátria neste mundo. Não, não tem. Todos, nós já tivemos aí vários governantes do nosso país, de toda a história do nosso país, desde aí a colonização, mas a gente nunca, nunca teve, podemos dizer assim, salvadores da pátria. Há governos e governos. Exatamente isso. Há povo e povo. Então a gente tem que ter essa consciência. Como um certo, um paroquiano, um certo dia ali, me falou que a igreja tem que tomar postura. Eu até falei assim, olha, vem no domingo que eu vou mostrar qual que é a postura da igreja. Eu falei, olha, nosso servidor, nosso rei, é nosso senhor Jesus Cristo. Ele que nós servimos, ele morreu por nós, ele deu a vida por nós, ele é o único que não vai trair ninguém. Exatamente isso. E acreditar e ter fé para as coisas darem certo, né? Sim, e a gente tem que acreditar. Claro que a igreja conclama as pessoas a serem responsáveis, né? A política, uma pessoa perguntou também lá na igreja em quem deveria votar, eu falei, filha, você vota de acordo com a sua consciência. O voto é livre, é responsável e também é secreto. Você vai votar com o segredo da sua consciência. É livre, responsável e consciente e secreto. E essa é a melhor forma de se manifestar num momento como esse, né padre? Sim. É a forma mais prudente, né? Talvez, eu acho, eu não lembro, eu sou ainda, tenho meus quase 70 anos, 60 anos de idade, melhor, mas nesse todo esse tempo aí que eu me vejo, me lembro, parece que nunca havia uma política tão polarizada. Eu acho que essa é a primeira vez na história, pelo menos que eu pesquiso também, aí que foi tão polarizada. Teve um esboço lá atrás, na eleição passada, mas essa ela se fortaleceu, né? É, e quando eu rezei missa na segunda-feira, que já tinha o resultado, nas urnas, eu falei na missa, ela, gente, olha, a lei só acabou, né? Ainda que tenha tido vitória, mesmo a vitória de quem ganhou, parece que foi uma vitória com um sabor de derrota, porque se somaram os votos nulos, votos em branco, de quem não votou, a mesma pessoa que ganhou, se for somar tudo, parece que não foi uma vitória a vitória. Uh-huh. Sim. Mas assim de tudo, independente disso ou daquilo, temos que respeitar também o resultado das urnas. E a vida que segue, né? A vida segue, e a gente tem que rezar para que dê certo, né? Para que dê certo, não dois é contra o país também, né? É, porque se der certo, todos ganhamos, se também der errado, todos nós perdemos. Todos nós vamos perder, exatamente isso, né? E acho que é uma questão fundamental essa, é torcer para as coisas derem certo, não adianta. E deixar que a justiça faça parte dela, né? Sim, se der errado. A justiça, os governantes façam parte dele e assim... Se der errado, tem aí os níveis da justiça, cabíveis para aplicar a punição a quem dever, né? Mas a gente tem que rezar para dar certo as coisas. Exatamente isso. E nada melhor que com fé e na igreja, né? E nós somos todos irmãos, independente de lados. Exatamente isso, Paulo. Nós somos irmãos, não tem... Aí nós não temos inimigos, temos adversários políticos, mas não inimigos. É, e outra, acabou a eleição, acabou a rivalidade. Vamos dizer, na próxima pode estar do outro lado, do outro lado e acabou, né? É isso que mais a maior parte das vezes acontece no mundo da política, né? Vejamos aí dos dois lados e quantas pessoas que eram e assim adversários políticos estavam unidos. Estavam unidos, se abraçando, jantando, se confraternizando junto e... Superando aquela parte pior que já teve no passado. É, parece que a única coisa que não vale em política é perder. É perder. Padre, a catedral... Se eu for fazer uma pergunta para o senhor antes. O senhor não ia acertar nesse, o senhor tinha uma parceria muito forte com a americana em São Paulo. É, nós tínhamos assim... É um santuário lá, santuário de Santo Antônio. Santo Antônio, é padrão. Então nós fazíamos algumas visitas lá para visitar o santuário. Nós fizemos algumas rumarias até o santuário, rezamos lá, já rezei algumas missas lá. Sim. Então a gente visitava como santuário. Essa é a parceria por causa de ser um santuário de Santo Antônio e a paróquia é Santo Antônio, sertaneja, né? Ah, que legal. Eu ia perguntar para o senhor se o senhor ia continuar com essa mesma parceria, então aqui não tem como, né? A catedral aqui é? Aqui é Cristo Rei. Cristo Rei, né? Mas nada impede também de organizar ações como essa, né, padre? É, sim. A paróquia onde é de origem do nosso bispo é a paróquia Cristo Rei. É a paróquia Cristo Rei? É da onde ele se originou, mas que é onde ele se batizou e se criou. Então é a paróquia lá em Luminópolis e a paróquia Cristo Rei. Que legal. Muito bom isso. Padre, e agora promoções também para fortalecer as ações da igreja, né? Ah, sim. Para tocar a obra da igreja precisa de fins financeiros, né? A gente precisa disso, a obra material, a igreja ainda que tenha uma obra espiritual, mas tem que, nós estamos como homens e mulheres com cidadãos, assim, nós somos dos céus, mas estamos com os pés na terra. Com os pés na terra ainda. E São Paulo fala que nós somos com os cidadãos dos céus, mas ainda estamos com os pés na terra e por estar com os pés na terra, a gente tem que tocar a obra material, a obra da igreja, né? Claro. A gente tem que tocar tudo, precisa, assim, engarear fundos para manter isso. A manutenção também é muito cara, né, padre? Ah, sem dúvida. A nossa paróquia Cristo Rei é uma paróquia, por ser a maior da diocese, e também é maior não somente em estrutura pastoral, mas também é maior em estrutura física, podemos assim dizer. Física, né? Exatamente. E por isso demanda muitos ônus para manter isso. Sim, claro. E é isso, a população, se é de uma forma geral, eles têm uma parte muito importante nisso. É, por isso muitas pessoas às vezes não compreendem porque a igreja faz tantas promoções, porque tantos isso, tanto aquilo, tantos gastos, eu faço a prestação de contas todos os meses, está lá na igreja, onde entrou, o dinheiro que entrou e o que saiu, está lá, para as pessoas verem, a gente tem que ser transparente. A transparência é essencial em tudo hoje, né, padre? É essencial, se você não é transparente, dá margem para duvidar, e uma coisa que eu faço aqui, eu sempre fiz na minha vida, sabe, não é a coisa que comecei aqui, não, sempre foi na minha vida. Quando eu saí lá de sertaneiro, eu também fiz prestação de contas de todos os que eu deixava para trás, eu deixei um bom dinheiro lá na igreja, estrutura material, carros novos, um bom dinheiro em conta, que se o padre souber ter juízo e tocar direitinho a obra, vai ter sossego, tranquilidade. Vai ter tranquilidade. Aquilo que eu não encontrei aqui, ele vai encontrar certamente lá. Claro que lá, muito menor do que aqui, mas a gente tem que ter essa transparência, porque senão as pessoas começam a duvidar da gente, né? Claro. Ô padre, uma coisa que aconteceu aqui foi muito grave, eu particularmente fico muito triste na época, foi um assalto que teve na casa paroquial e depois disso mudou todo o método de segurança da casa paroquial. O senhor se preocupa com isso também, padre? É, segurança sem dúvida, em todo sentido, não é porque eu estou lá na casa, mas a segurança é na rua também, Sim, claro, claro. Aqui, Cornelho Procopio, é uma cidade maior do que sertaneja, lá é mais tranquilo, não é porque é tranquilo. Que não vai ser descuidado, né? Sim, e lá também a casa paroquial tinha cerca elétrica, essas coisas, tem ainda cerca elétrica, essas coisas, mas por segurança, nunca houve nenhum de sabor lá nessa questão, meus vizinhos foram assaltados, inclusive lá, o assaltão passou pela casa lá em sertaneja, mas nunca tive nenhum aborrecimento. Claro. É, mas a gente tem que primar pela segurança, porque o mundo que nós estamos vivendo não é um mundo tão tranquilo assim. Não, não é, e existem muitas pessoas más aí, né? Infelizmente, né? Quem vê cara não vê coração. Não vê coração. É, eu digo isso porque foi uma questão muito pulsante que aconteceu, né? E eu sei da responsabilidade do padre Francelino, já conheci ele há muito tempo, sei do trabalho dele, e diante disso, é um cuidado ainda mais ter sido tomado, né padre? É, sim, ali tem todas as câmeras de vigilância, tem que é necessário isso, ali centra muitas pessoas em volta da catedral, as pessoas que vêm de fora, centraliza muito ali a presença, pessoas andarilhas, as pessoas todas estão ali porque é a igreja central, está no centro, né? Está no centro, né? Uns param ali para poder descansar, outros param ali para poder refletir da vida, outros param ali para poder mendigar, né, que acontece, né? Mendigar, pedir dinheiro para a passagem, etc., essas coisas, tem muito ali, ali o povo da catedral também é um povo muito caridoso, ali arrecada muito as incestes de alimento, na medida possível, nós distribuímos para as pessoas carentes aí da cidade, nas vilas, as pessoas que precisam, mas a gente não pode atender todo mundo, claro, aí a prefeitura também faz a obra dela, a obra social da prefeitura e a igreja faz a caridade. A caridade. E a obra social ligada aos meios políticos e a igreja faz a caridade baseada naquelas pessoas que também, sabendo que há necessitados e a gente quer dirimir também os necessitados entre nós. Que legal, Padre, então, diante de tudo isso que nós estamos falando, a catedral realiza agora, promove uma festa com o intuito de arrecadar fundos para a própria manutenção da igreja, né? Sim, nós temos agora a solidariedade de Cristo Rei, que é no próximo fim de semana, que já vai ao encerramento do ano litúrgico, e por ser Cristo Rei o nosso patrono, então nós vamos fazer também uma quermestre no dia 19, que é no sábado, que vai começar a partir da tarde, de lá, com várias atrações, inclusive para crianças, as pessoas podem levar seus filhos lá, vão ter brinquedos para as crianças, vai ter também bacinhas, salgadinhos, pastel, cachorro quente, vai ter bebidas e vários atrativos. E nós queremos, sabe, que as pessoas venham participar dessa quermestre, dessa nossa celebração, esse evento é importante, porque nós ficamos tanto tempo de pandemia, todo mundo acuado em suas casas. Exatamente isso. Com medo de tudo, e agora que graças a Deus nós tivemos esse momento desse refrigério, podemos assim dizê-lo, que convidamos as pessoas para participar conosco dessa quermestre, e queremos, eu falo assim para as pessoas, falei na missa lá, que venham participar conosco, como se estivessem fazendo churrasquinho com seus amigos na sua casa. Queremos que seja um ambiente familiar. Sintam-se à vontade, né? Sintam-se à vontade, com tranquilidade, mandamos requerimentos aí para a polícia militar, para dar segurança ali ao ambiente, onde nós vamos fazer a festa, e também para organizar tudo com as pessoas, participe ali sem nenhum receio de colocar os filhos ali brincando, sem ficar com medo de os filhos sofrerem qualquer dano, aí que possa colocar em perigo a vida humana, né? Verdade. Padre, tem algumas participações aqui das redes sociais? Aqui o Claudinei e José Teixeira. Boas lindas, Padre Francilino. Pelo jeito, o Padre vai ter muito trabalho para poder reunir esse rebanho que está tão dividido. Vamos pedir a Deus que dê certo e que Deus nos abençoe. O ouvinte já tem essa consciência, né, Padre? Glória a Deus. Eu bode ser de Deus por isso. Aviso o Padre, por favor, na Kermesse, colocar a internet para poder passar a maquininha de cartão. Sem dúvida. Pode ficar sossegado que vai ter a maquininha. Não precisa se preocupar em trazer dinheiro no bolso, a não ser para as coisas pequenas, mas nós vamos ter assim maquininha também para passar a cartão para ficar sossegado. As pessoas já pensam nisso, né? Que bom, é legal isso, hein? A Nesinha Silva, boa tarde, Paulo e Cristian. Sua benção, Padre Francilino. Deus te abençoe. O Padre falou uma palavra aqui que minha mãe dizia, quando a gente vai para frente, não olha para trás. E assim é um exemplo de vida, né, Padre? A Silvana Socorro Gomes, boa tarde, Paulo. Eu concordo muito com o Padre Francilino. Eu também penso assim, está dizendo ela aqui na live. Aí o pessoal está comemorando aqui, participando com a gente. Tem lá também a participação aqui da Aparecido Maria, boa tarde, Paulo e Cristian. Um abraço, Padre Francilino. Também Hermínio Ferreira da Costa, Carlos Augusto, Marcos Eleonir Basso Mendonça. Também aqui a Eliana Maria Rodrigues, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Família RC. Boa tarde, Padre Francilino. Que legal, né? As pessoas estão aí dando as boas-vindas para o Padre e já reconhecendo também aí essa ação dele, essa participação dele numa igreja tão importante que é a Catedral aqui de Cornelio Procopio, que aliás vai ter trabalho aberto para poder tocar, hein? Sem dúvida. Isso quebra a cabeça do Padre. O Padre é formado para a espiritualidade da boa administração, né? Não é? Pois é. A gente vê a Catedral, Paulo, tem que esquecer a igreja, o pessoal fala, a Matriz Catedral, que é a Paróquia Cristo Rei. É a Catedral porque a Igreja é diocesana. A Paróquia é a Paróquia Cristo Rei. Paróquia Cristo Rei. Mas que agrega outras comunidades, nós temos várias comunidades também, eu não rezo só ali, nós temos comunidade de São José, que é a Nossa Senhora Aparecida, Imaculada, aí São Benedito e outras comunidades. É, porque tem o Macuco, que é dali, né? Santo Antônio, né? Tem aí o Progresso, que é a Nossa Senhora Aparecida. Tem o São Luís, que eu gosto muito de ter a missa em São Luís ali, a capela da rua São Luís, que eu não sei o nome da capela. É a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. São três que eu conheço, tem mais, né, Paulo? É, tem ainda. Depois tem lá Jerusalém. Tem Jerusalém também, que é de responsabilidade da catedral. É, o Pedregulho também, que nós atendemos. Pedregulho também atende ali? Também, nós temos o Pedregulho. Rapaz do céu, hein? É, muita comunidade, mas um pouco padre, hein? É, São Benedito, que é uma comunidade aqui periférica, bem macho aqui, né, perto da Lepia Mariana. Da Vila Nova, né? Da Vila Nova. Da Vila Nova, que é acostado com a Vila Mariana ali. Sim. O senhor já esteve lá, padre, né? Uh, nossa, todas as comunidades já foram, pelo menos, umas par de vezes, né? E o pessoal te aceitou bem também nessas comunidades, padre? É, eu não vi, pelo menos, cara feia pode até fazer, mas cara feia pra mim é fome, né? É fome, né? É fome, né? Mas é natural que, a gente não aceita por todo mundo, mas eu vim e fui aqui cumprir minha missão. Terminou a minha missão, vou pra outro, né? E vai pra outro. Eu não sou proprietário de nada, não sou proprietário nem dono da minha vida. Nem da vida, né? Eu sempre falo assim, amanhã se eu estiver vivo, eu vou fazer tal coisa. Eu não fico falando que eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, ninguém é dono de nada. Claro, exatamente. E tem pessoa que fica aí apegado às coisas, que acho que é eterno, ninguém é eterno. Ninguém é eterno, exato. Então a gente tem que ter essa consciência, eu estou vindo emprestar um serviço. E que bom que se as pessoas aceitarem isso, né? Isso, maravilhoso, né? Tem coisas, situações na vida que às vezes é melhor a gente, é melhor a gente aceitar certas mudanças que dói menos, né? Dói menos do que ficar relutando, né? É, ficar relutando aí. Então eu aceitei muito de coração aberto quando o Dom Manan me propôs saíram, aliás, a saída... E era por ter acontecido isso lá atrás, não era padre? É, já houve proposta de saída e agora quando eu pensei assim, de saída, eu nem imaginava que fosse vir pra cá, pra Conelho Procópio, muito menos pra catedral. Pra catedral. É, mas depois quando o Dom Manan me propôs que vira pra catedral, até perguntei, falei pra ele, mas o senhor não acha uma pessoa mais digna do que eu? Ele falou, não, pode até ser que tem pessoa que diga, mas eu quero é o senhor, né? Então eu aceito sua missão, né? Então eu falei, aceito. Então eu aceitei de bom grado. Acho que isso que é importante, essa consciência. Eu vim se vir não porque sou melhor do que ninguém. Qualquer outro padre pode estar ali, pode estar no futuro e fazer coisas tão ao altura que eu faço, muito melhor do que eu faço. Eu tenho consciência disso. Eu vou fazer até um desabafo que quando fizeram que ele é vacinado pra poder mandar o padre Eusaldo na catedral, nada contra o padre Eusaldo, eu gosto muito dele, aliás, é meu padre desde criança. Então assim, com tudo respeito ao padre Eusaldo. Mas eu não assinei o vacinado, porque eu acho que não era digno tanto com o padre Eusaldo e tanto com o senhor que estava chegando. Porque a comunidade tem que saber respeitar também a doutrina da igreja e como funciona a igreja. E o quanto é importante é o oxigenação na troca de um padre num momento como esse. Eu falei isso no rádio lá atrás e repito aqui. Amanhã depois acaba a mensagem do padre Francino e vem o outro padre e a gente vai ter que aceitar o padre de braço aberto. Pra quem é da comunidade, pra quem é católico, é assim que vai funcionar. Então esse negócio, ah, eu tenho um padre de estimação, ninguém tem padre de estimação, gente. Não trate o padre como estimação, não trate o padre como uma pessoa, como um pastor da comunidade a qual você pertence. A partir do momento ele foi receber uma nova missão e que ele siga a vida dele e você segue a sua vida enquanto comunidade. E acho que essa compreensão é extremamente necessária nos dias de hoje pra tudo. Não é só pra questão da religião, pra questão da igreja da qual a gente leva e tem um fundamento tão carinhoso, que é uma intimidade tão grande com a igreja de uma estima muito grande pra gente ter essa sensibilidade de saber escolher e saber respeitar o que acontece no nosso dia a dia. Sim, eu vim pra cá com o coração aberto. Eu creio que fez a mesma coisa indo pra sertanejo, foi muito bem recebido lá. É claro, a situação é outra, cada um, cada povo é um povo. Cada povo é um povo e assim vai. Mas independente de quaisquer circunstâncias do passado, eu já viria aquela página também. No início, quando entrei aqui, a situação foi muito fácil, não? Foi fácil não, né, padre? Eu imaginei. Mas eu... Eu tava num grupo lá da igreja, até me tiraram do grupo, rapaz. Eu tava no grupo era da Pascô, da Catedral, e me tiraram do grupo da Pascô. Mas independente disso, eles são meus filhos espirituais, eu não tenho... Com tudo é respeito também a todos, né? É, não tem mal que nem ser com ninguém, eles têm o direito de amar o padre, vão continuar amando ele, porque ele tá, viu, graças a Deus, e muito bem trabalhar em sertaneja, acho que isso que importa, né? E também eu fui rezar em sertaneja segunda-feira, fui lá, fui muito bem recebido, né? Acho que isso que importa, a gente... É, eu estou em outro lugar, porque eu estou a serviço, né, do reino de Deus. Exatamente, servindo a igreja, né? E isso que importa. E eu virei a página, fui lá, foi bonito lá, puxa vida, tive aqui 31 anos, e é muito importante isso, que... Passou o filme na cabeça na hora, né? É, não é só ele que foi transferido, eu também fui transferido. Também foi transferido, né? É, não é só ele que tava aqui há 30 e poucos anos, eu também lá estava há 30 e poucos anos. O peso é igual, né, padre? Sim, então... Aliás, a gente não sabe se passa a intimidade da pessoa em cada coração também, né? Sim, cada um tem o seu jeito, e a gente não pode fazer juízo, julgar ninguém, só Deus pode julgar, né? Então, Deus seja louvado pelo trabalho dele aqui, fez um ótimo trabalho aqui na catedral, e tenho certeza que fará um ótimo trabalho em sertaneja, né? Exatamente isso. Até muito melhor do que eu fiz nesses 31 anos. E como eu disse, eu vim aqui, eu fui nomeado por 6 anos, né? A cada dia que passa é um dia a menos, né? Então, não é que eu quero já sair, entrei querendo sair. Não, eu vou ficar... Mais um menos um, né? Mais um dia, menos um dia. Eu vou trabalhar com muito afinco até quando o Senhor me permitir. Pode ser que eu nem cumpra esse tempo que Deus me leve antes, né? Sim, claro. Então, é isso que é importante. Eu tô aqui com a cara, com a coragem, com o coração por inteiro. E que maravilha. E sinta-se à vontade que o dia que precisar, Padre, a gente tá à disposição aqui na RCFM, aqui no programa Fala Cidade, pra recado, pra reflexão, pra mensagens, porque a gente sabe o quanto é importante, o quanto a população precisa aí estar mais próximo de Deus. Isso. E eu aproveito mais uma vez pra ainda mais assinalar que convidando as pessoas mais uma vez pra participar da nossa quermesse. Nós teremos a missa às 19 horas, mas a festa vai começar a partir das 5 da tarde. 5 da tarde tá lá já. Já tá lá o povo lá e os eventos já vão começando. Depois vai ter o interromper um pouquinho com a missa e depois vai continuar após a missa e depois às 22 horas nós teremos então o show de prêmios com as cartelas que estão sendo vendidas, né? Algumas estão lá no escritório paroquial. Quem quiser pode comprar no escritório paroquial a 20 reais. 20 reais. E o que é a premiação, Padre? A premiação é 3.500, mesmo prêmio. Opa! 1.500 o segundo e o terceiro mil reais. Olha que maravilha, hein? Esse é o show de prêmios. Já ajuda no final de semana, hein? Opa! Seja o 10 terceiro do mês, hein? Do ano, hein? Rapaz, muito bom demais. É o show de prêmios aqui da Catedral Cristo Rei e Cordelli Procopio. Padre, obrigado pela sua presença e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço e Deus abençoe o seu trabalho aqui. Deus abençoe todos os rádio ouvintes, né? Da RCFM e muito obrigado então a todos vocês que me proporcionaram esse momento de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Padre. só mandando um abraço aqui para a Dona Vera Lúcia que está mandando um abraço para o Padre e diz que conhece o senhor desde pequeno. Vera Lúcia Andrade Marques. A Sandra Galdino está dizendo saudades do Padre Francilino e também que a Sandra Aparecida Freire sua benção, Padre. Boa tarde está dizendo aqui Aparecida Freire e ela está dizendo aqui a sertaneja ama o Padre. Então o senhor deixou um legado bom para trás, né, Padre? Eu deixo aqui também aqui para você fazer o seu sorteio dos seus ouvintes aqui. Duas cartelas aqui. Perfeito, tô com licença, Padre. Vou deixar aí para você. Duas cartelas, então. A gente pode sortear então na sexta-feira, Cristian? Sexta-feira de sorteio? Sexta-feira tem dois. Vai ter o sorteio de duas cartelas, então, aí do bingo, da Catedral, nesse final de semana na festa de Cristo Rei, gente. Você não vai aí deixar de participar de uma festa gostosa e quem sabe levar um dinhinho para casa, né? E o Padre entrega no final do prêmio. Está aqui, ó. Ganhou ou já levou? Ganhou ou levou, meu amigo. Não tem choro, não. Doze horas, treze horas pontualmente, deixa eu abrir esse final, por gentileza, pode ser? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, doador de todos os dons, vou ver a Vossa Mão Poderosa sobre todos nós aqui reunidos em Tua presença, todos aqueles rádio-ouvintes da RECFM que estão aqui unidos e sintonizados conosco neste momento. E é mais sobre todas as pessoas, todos os lares, em todos os ambientes de trabalho, em que é que as pessoas estejam, a Vossa bênção. Vós que sois Deus Unipotente, o Pai. O Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Agora, 13 horas e 1 minuto, eu vou para o intervalo e já volto com todos vocês. combustível de qualidade com bom atendimento é o mínimo que um alto posto pode te oferecer. Mas você sabe que a rede de postos Paloma tem muito mais para você? O único posto que devolve parte do seu dinheiro de volta é aqui nos postos Paloma. É o cashback dos postos Paloma que devolve até 15 centavos por litro de combustível. é aqui. Em todas as unidades, você encontra a melhor e mais completa conveniência. Um espaço específico para a troca de óleo do seu carro. Enquanto lava o seu carro, você aguarda em um ambiente tranquilo e ainda aprecia o movimento. Rede de postos Paloma, sempre um bem pertinho de você. Rua Anchieta 773, Paloma 2, Avenida 15 de novembro, 1195. Paloma 3, Rodovia BR 369, saída de Cornélio Procópio para Londrina. Posto Paloma 4, Avenida 15 de novembro, 769. Posto Paloma 5, na rua Santa Catarina, 184. E aí, tá calor aí? Aqui tá quente, mas o que está fervendo são as promoções aqui da Patricinha que está preparada para o verão, né, Márcia? Isso mesmo, Dani. Verão chegou, você tem que vir aqui conferir as novidades em bolsa, praia, chapéu, viseira, óculos, necessaire, então uma infinidade aí para você curtir aquela praia ou até mesmo uma piscina de final de semana. É isso mesmo, gente. Olha, ela disse bem, tem tudo que você precisa aqui na Patricinha, são produtos modernos, bonitos, e é claro, preços que cabem no seu bolso. Por exemplo, estes colares, assim, coloridos, que está usando muito agora, tem aqui na Patricinha. Então você pode vir provar, gostou, levou. E se você não puder vir até a loja, a Patricinha leva até você. Isso, Dani. Temos o Delivery, você manda uma mensagem lá no 3132-8488, as meninas já respondem vocês, mandam a foto do que vocês pedirem e a gente entrega aí no conforto da sua casa. Endereço da Patricinha? Avenida 15 de novembro, número 63, bem aqui no Baixadão da 15, que vem pra Patricinha. E você pode também seguir a Patricinha nas redes sociais, porque tem live, sorteio e muito mais. Vem pra Patricinha. Pensa num produto barato e útil pra toda a família. Pensou? Não, não é desse que eu estou falando. É esse aqui, o cartão de todos. Ele é multiuso. Ele te dá descontos em consultas, exames, até em cirurgias. Além de desconto em educação, na conta de luz, no gás, são inúmeras utilidades. Cartão de todos, todos os dias, com você. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Televisores de Cia pra trazer um recado especial pra você. Final do ano tá chegando, Copa do Mundo, que tal você assistir a Copa do Mundo com uma televisão top? É isso que você vai encontrar aqui na Televisores de Cia. Só lembrando também que se a sua estiver estragada, traz pra cá que eles arrumam pra você. Além disso tudo, são os melhores técnicos pra consertar o seu aparelho. Então não perca tempo, só a Televisores de Cia faz isso pra você. E é claro, viu gente? Com o melhor preço de Cornelio Procopio, pode comparar, pode procurar. Televisores de Cia é a melhor. A gente garante pra você. Christian, eu não sou de Cornelio ou eu não sei onde que fica. Vou falar pra você, fica no centro de Cornelio Procopio. Esquina com a Benjamin Constant e com a Rua Bahia. Bem simples de achar. Gente, aqui é os fundos Praça Brasil. Então não tem erro, você vai ver essa loja bonita aqui, essa loja azul com a fachada vermelha. O recado tá dado pra você. Só lembrando, Televisores de Cia, telefone tá aqui embaixo, mas eu vou passar pra você o telefone da Televisores de Cia, que é o 35230252. E também tem o WhatsApp 99910-2243. 99910-2243. Aquele moço do fundo lá é o dono da Televisores de Cia. Pode chegar nele e falar, eu quero desconto. E ele vai te dar o desconto que você tá procurando, tá bom? Televisores de Cia, sinônimo de qualidade pra você. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Fala, pessoal. RCFM. Você está precisando de acabamento em pedra para sua construção? A Pedra Arte trabalha com as melhores pedras do mercado para acabamento. Mármore, granito e quadzo. Produção de pias, pingadeiras, lavatórios, escadas, pisos, soleiras e túmulos. Tudo com muito requente e bom gosto. Faça seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. Nove nove meia zero três quatro nove dois oito. Marmoraria Pedra Arte PR cento e sessenta. Próxima delegacia de Polícia Civil. O final do ano está chegando e junto às confraternizações das famílias, das empresas e dos amigos. Por isso, é importante que você escolha um local agradável com toda a estrutura necessária e com o cardápio de dar água na boca. Hum, estamos falando do restaurante Dom Joaquim. Ambiente aconchegado. E de bom gosto. Reserve já a sua data no Dom Joaquim. Não deixe pra depois que pode ser tarde demais. Restaurante Dom Joaquim, na Avenida Minas Gerais, quinhentos e noventa e nove. Fone trinta e cinco vinte e três, zero cinco vinte, em Cornélio Procópio. RCFM. Você tem meio CNPJ? Então preste atenção na novidade que a Unipax tem pra você. O plano empresarial da Unipax garante desconto nos melhores profissionais da saúde. Assistência funeral completa e seguro de vida. Investir no seu colaborador é investir na sua empresa. Plano empresarial Unipax. Número três, três, quinze, meia, cinco, sete, sete. Repetindo, três, três, quinze, meia, cinco, sete, sete. Unipax. O seu plano de vida. O Esquenta Quero Friday lojas Quero Quero tá impertível. Cerâmica semigresa a partir de trinta e quatro e novento metro quadrado. Kit vaso com caixa acoplada e acessórios a partir de vinte e sete e noventa mensais. Samsung Galaxy A22, só sessenta e quatro e noventa mensais. Conjunto boxer, interval Casal Queen com molas cento e dois e noventa mensais. E toda linha de freezers e refrigeradores em dez vezes sem acréscimo. Vem pro Esquenta Quero Friday nas lojas Quero Quero ou no site. Você que tem carro com câmbio automático, já trocou óleo? A Lubricant conta com a mais avançada tecnologia na troca de óleo do câmbio automático. Troca total realizada na máquina e com especialistas. Venha conferir. Lubricant. Rua Francisco Morato quinhentos e trinta e cinco. Fone Watts nove 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 doze trinta e sete setenta e um. Lubricant. O melhor para o seu veículo. Noventa e oito vírgula um. Black Friday. A Super Black Friday da Estação do Pé já começou. Venha conferir os melhores preços das melhores marcas do Brasil. Pegada, Ferracine, Freeway, Democrata, Anatomic Gel. Todos os lançamentos de sapatos masculinos a partir de cinquenta e nove e noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis. Esquina com Minas Gerais. Quer curtir a Copa com a internet móvel mais rápida do Brasil? Vem pro Claro Pós. São cinquenta giga de internet pra você aproveitar. Vinte e cinco pra navegar à vontade. Vinte e cinco pra curtir seus vídeos favoritos. E mais dez gigas trazendo o seu número para Claro. Além de WhatsApp, Instagram, Twitter, Waze e TikTok ilimitados. Vá até a loja Claro Avenida quinze de novembro, quinhentos e cinquenta. Assine Claro Pós por apenas noventa e nove e noventa por mês. E concorra a viagens com tudo pago pro Catar dois mil e vinte e dois. Tá na Claro, tá na Copa. RCFM Ser forte multivitamínico. Suplemento alimentar em cápsulas. Multivitamínico com vitaminas e minerais de A a Z. Recomendado para quem sofre com artrite, artrose, reumatismo, câimbras, entre outros tipos de dores. Bom para a memória. Elimina dores do cansaço físico. Zero de açúcar. Não engorda. Fortalece os ossos. Bom para controlar a ansiedade e o sono. Entre muitos outros benefícios. Entregue em toda a região. Peça pelo WhatsApp. Quarenta e três nove nove um zero sete dois meia cinco três. Vou repetir. Quarenta e três nove nove um zero sete dois meia cinco três. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor encorpado, aroma puro. Uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. RCFM. Super ofertas da segunda leve mais aqui do Molini Supermercados. Confira e aproveite. Creme de leite líder duzentos gramas TP dois e cinquenta e nove. Maionese suavite quinhentos gramas pet tradicional três e setenta e nove. Palmito castelo açaí trezentos gramas picado dez e noventa e nove. Queijo ralado vale da canastra quarenta gramas quatro e noventa e nove. No final da compra no Molines é muito mais barato. Nos postos Paloma você encontra lojas de conveniência com ofertas imperdíveis todos os dias e ainda utiliza o crédito do seu programa de mais vantagens Paloma para comprar com cashback que juntou abastecendo o seu veículo. São muitas vantagens ser cliente Paloma Mais. Corra para um dos postos Paloma e faça agora mesmo o seu cadastro no programa de vantagens Paloma Mais e acumule cashback diariamente. Postos Paloma. Qualidade que se nota a cada quilômetro. RCFM noventa e oito vírgula um. Atenção senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove e noventa. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net, conectando pessoas. RCFM, é. Atenção ouvintes do município de Sertaneja. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Sertaneja, no bairro Ilha do Sol. A interrupção vai ser no dia 21 de novembro, das 15 para as duas até as 15 para as seis da tarde. Repetindo, 21 de novembro, das 15 para as duas até as 15 para as seis da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. Às vezes, nos finais de semana, esquecemos do aniversário da esposa, da namorada, do marido e de amigos. Nessas horas, bate o desespero. Não esquente a cabeça. Agora, a RR Flores está com um novo horário de atendimento. Nos finais de semana, nos sábados, aberta até as 17 horas e no domingo, das 9 às 11 e meia. Pronto! Flores são sempre presentes de bom gosto. Por isso, conte com a RR Flores. Na Avenida Paraíso 1078, com disque entrega. Nove, noventa e seis, vinte e dois, quarenta e cinco, oitenta. RCFM. Dê o tratamento adequado para a sua piscina com produtos da LL Subpiscinas. Piscinas, equipamentos, produtos químicos com as melhores marcas do mercado. A LL Subpiscinas faz instalação e manutenção e acompanhamento técnico. Além disso, repara os submersos sem precisar esvaziar a sua piscina com qualidade e eficiência. Recebe o atendimento personalizado da LL Subpiscinas. Um novo conceito em piscina. Na Rua Benjamim Constan, seiscentos e setenta e quatro, esquina com a Pernambuco. Fone, nove, 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 sete, cinco, oito, nove, sete, zero. O Dog King tem o combo sob medida para você e sua família. Combo Família. São quatro dog, frango e uma Coca-Cola dois litros por apenas sessenta e nove, noventa. Hum, 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 hum. É uma delícia. Dog King entrega seu lanche das onze da manhã às vinte e três horas. Dog King. Em novo endereço, Avenida Minas Gerais novecentos e vinte. Disque Delivery. Nove, noventa e seis, dezoito, setenta, oitenta e três. A Rádio da Cidade, RCFM. Na RCFM, programa Fala Cidade. Oferecimento, Molines Supermercado. No final da compra, aqui é sempre mais barato. Cartão de todos, um mundo de descontos pra você. Estação do Pé, seu crediário aprovado em dez minutos. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se aquela resolve. Brasil Net, conectando você às pessoas. Estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região. A sua vez. Fala Cidade. A sua voz. Muito bem, agora são 13 horas e 16 minutos. Rodmilson, Pedro, boa tarde. Boa tarde também para a Kelly Castro. Ela tá dizendo, Paulo, boa tarde. Não sei mais o que fazer aqui no Conjunto Martecast. O povo tava a fogo, taca fogo em lixo dia e noite. Rapaz, você dá até sono aqui agora. O povo taca fogo dia e noite lá no Martecast, Cristian. Você passa por ali sempre, né, Cristian? Exatamente, Paulo. É verdade. Ali tem uma região ali que o povo coloca fogo todos os dias. E ela diz que não aguenta mais comprar sorine, rapaz. Vai respirar, pode limpar as narinas. O que acontece ali, Paulo? As pessoas jogam muito lixo em certos pontos ali. E o que acontece? Depois as pessoas vão e tacam fogo neste lixo. E ali como tem estradas ali por trás, tem muitas pessoas que fazem isso. Mas daí quem sofre é quem mora lá, né? Quem fica lá. E a Kelly fala aí, né? Ela fala que não aguenta mais comprar remédios aí por conta da fumaça. Falou que a fumaça lá é bem tóxica, né? E sofre. Quem mora lá sofre muito com isso daí. E ela fala também, Paulo, em questão aqui, do hospital, né? Que vai sair também. E agora não tem como, né? A pessoa internada lá vai ficar com fumaça entrando dentro do quarto sem condição. Exatamente isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o comando do 18º Batalhão, o Tenente Coronel Busnello. Ele mandou para mim aqui, cara, pede a benção aí para a PM. E agora que eu ouvi a mensagem, estava carregando o celular com o comando, agora que eu ouvi a mensagem. Mas ele está desejando aqui boas-vindas ao padre, aí o padre Francelino na Catedral de Cornelio Procópio. Que legal, hein? Vou ligar para o padre Francelino já e vou falar disso do senhor comando. E eu vou falar já do senhor para ele. Então, 13 horas e 17 minutos. Acidente na Avenida 15 de Novembro, né, Christian? Exatamente, Paulo Goiânia. Um acidente inusitado envolvendo um carro e uma moto. O carro acabou parando em cima desta moto. E quem traz todos os detalhes é a Daniane de Souza. Um acidente chamou bastante atenção na manhã desta quarta-feira no centro de Cornelio Procópio. Uma moto acabou ficando embaixo de um veículo, na área central da cidade, na Avenida 15 de Novembro. Estou aqui com o soldado Elton, do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre esta ocorrência. Bom dia, Daniane. Fomos acionados via telefone de emergência, onde foi passada informações dessa colisão envolvendo um auto e uma motocicleta, na 15 de Novembro, com o Paraná, próximo ao Tio Chico. Deslocamos rapidamente, encontramos essa vítima lateralizada, consciente, orientada ali com o capacete ainda. Fizemos a avaliação primária, já observamos uma contusão na sua perna esquerda. Além de escoriações, ferimentos sem gravidade, porém que causa bastante desconforto à vítima. Fizemos a imobilização conforme o protocolo, deslocamos até o pronto-socorro, onde passará por uma avaliação médica e caso julgue necessário, o médico platonista fará os exames de imagem. Na situação ali, o carro parece que cruzou a preferencial? Sim, essa foi a informação da vítima. Não tivemos contato ali para saber realmente qual foi a informação do outro condutor do veículo. Apenas perguntamos a ele se ele estava ferido, se precisava realmente de atendimento. Ele relatou que não. Então, a gente manteve a atenção ali ao condutor da motocicleta. A polícia militar esteve presente no local, fará a coleta de todos os dados importantes para a confecção do boletim de ocorrência. Tá certo. As imagens ali chamaram bastante atenção. Muitas pessoas achavam que poderia ter sido uma gravidade ainda maior desse motociclista, mas acabou sendo uma sorte mesmo ele estar consciente, orientado e com esses ferimentos leves. Exatamente. A cinemática assustou, a motocicleta acabou ficando por baixo do veículo. A vítima relatou que no momento da colisão ele conseguiu erguer a perna ali e acabou sendo arremessado. Poderia ser muito pior. Com certeza, se ele não tivesse tido essa ação, ele poderia ter tido uma fratura na perna e ferimentos muito mais graves. Tá certo. Lembrando que todo o cuidado no trânsito é pouco, ainda mais envolvendo motocicleta. Há muitos acidentes aqui em Cornelio Procópio. Daniele Souza, direto aqui do Corpo de Bombeiros para a RC-FM. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. O Fala Cidade. O Fala Cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri fala que não é um trânsito fácil, é um trânsito que o movimento é muito grande e para você andar aqui, atenção redobrada ao máximo, principalmente no centro da cidade. Paulo, agora são uma hora da tarde e 22 minutos, vamos trazer mais informações aqui sobre uma festa que teve da FECOP na Praça Botafogo, a criançada fez a festa lá, Paulo. Fizeram a festa, né? Que maravilha, hein? A criançada aproveitou e quem fala sobre isso daí é o prefeito da cidade, o prefeito Amin fala com a Daniela de Souza. Muito bem, agora 13 horas e 22 minutos, acompanha a matéria. Este feriado tem um tom de brincadeira, de alegria e de muita festa no município de Cornelio Procopio. O prefeito Amin Hanush promovendo juntamente com a FECOP esse dia de lazer aqui na Praça Botafogo. Prefeito, qual que é o intuito dessa recriação aqui para o pessoal de Cornelio Procopio e também no distrito de Congonhas? Meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. É uma manhã bastante agradável aqui na Praça Botafogo, um lugar que já se tornou tradição da família Procopense. E as pessoas têm o hábito de vir para cá para fazer caminhadas, para brincar com as crianças, para trazer seu animalzinho de estimação. A gente pensou em agregar juntamente com a FECOP, adquirindo esses brinquedos que foram adquiridos pela FECOP através de um requerimento, de uma indicação do vereador vice-presidente da Câmara, vereador Rafael Hanush, que pensou em melhorar ainda mais esse espaço e fazer com que as pessoas possam ter lugar de se encontrar e se confraternizar no dia a dia. Esse é o objetivo. Com isso, a FECOP, através do nosso presidente Valdir Bueno, trouxe para cá nesta manhã. Vamos ficar o dia todo aqui proporcionando às crianças, às famílias, momentos de diversão e lazer que também fazem parte do dia a dia de qualquer cidade. Lembrando que o custo é zero para quem participa aqui, né? Assim, ninguém vai pagar nada. Afinal de contas, tudo aqui, desde o som que está tocando ao fundo, até os brinquedos que estão espalhados por toda a praça, também a maquininha de fazer algodão doce, tudo isso é gratuito para a população porque é pago com dinheiro público. O que está sendo pago com dinheiro público, evidentemente, tem que reverter para a própria população. Tá certo. E olha, junto aqui, o Valdir Bueno, presidente da FECOP, vem falar deste sonho que está sendo realizado. Valdir, além do esporte, que está dando uma grande alavancada aqui no nosso município, o entretenimento das crianças também faz parte da FECOP. Sem dúvida nenhuma. Prazer, boa tarde para todos. Dois dos grandes responsáveis por tudo que está acontecendo hoje no esporte Procopense estão aqui na praça, que é o Rafael Anusti e o doutor Amin, né? Que tem dado todo o apoio, suporte para que a FECOP consiga realizar a aquisição, a administração, realização de eventos, realização dessa festa bonita que está aqui hoje. Todos os bairros da cidade serão contemplados no final de semana com a instalação de todos esses brinquedos gratuitamente. Distribuição de pipoca, distribuição de algodão doce, cama elástica, basquete, badminton, vôlei, futebol de sabão, tobogã, kit play, tigrinho. Tudo vai estar disponível para a população nos seus respectivos bairros totalmente de graça. E muito bem, a Heloísa acabou de brincar de futebol de sabão. O que você achou? Muito legal, foi o melhor brinquedo até agora. Quantos anos você tem? Dez. É a primeira vez que você brinca com esse brinquedo? Sim. Foi divertido? Muito. O vereador Rafael Ranusti vai falar pra gente o porquê deste projeto que vem com atrações gratuitas para toda a comunidade. Bom dia, Dani, bom dia a todos. A gente trouxe esse projeto, Dani, ele se chama Brincando nos Bairros porque a gente toda vez que fazia um evento aqui em Cornelio tinha que fazer o aluguel desses brinquedos, do pula-pula, do escorrega, do futebol de sabão e por aí vai. Isso aí é um custo caro porque tem muitos eventos, né? Especialmente em feriados e finais de semana. Aí eu dei a ideia para o prefeito para que a gente fizesse a compra pelo município desses equipamentos. Ele aceitou. O custo foi mais ou menos 60 mil reais. E agora a gente está com esses equipamentos todos da prefeitura, diretamente, não teremos que alugar mais. Então a gente pode usar em todos os eventos, sem custo nenhum adicional para a prefeitura e para a população de Cornelio. E tudo que é servido aqui é gratuito, Dani. A gente entrega aqui pipoca de graça, tem algodão doce de graça, tem professores da FECOP, que é da onde veio essa verba. Inclusive, tem que agradecer ao Valdir por isso, porque nos ajudou muito a conseguir esses brinquedos. Então, toda vez que a gente leva esses brinquedos em algum lugar, porque ele vai ser levado em todos os bairros da cidade. A intenção é essa, é brincando nos bairros, não é só aqui na Praça Botafogo. A gente estreou ele aqui para ver como é que ia ser, lotou agora cedo, e a gente pretende levar toda semana em algum bairro diferente da cidade. A cidade nós dividimos em quatro núcleos, para que a gente leve nesses quatro núcleos e as crianças e as famílias possam aproveitar bastante. Fora isso, a gente quer levar nas escolas também, e nas creches, para que as crianças das escolas e das creches possam aproveitar durante a semana essa nova aquisição da prefeitura de Cornelio. Então, foi muito bonito, a gente passou a manhã inteira aqui, eu estou desde as oito horas da manhã aqui, vi muitas crianças brincando, o pessoal dançando zumba ali, de todas as idades, de criança até os mais idosos, os idosos jogando um futebol ali ali, estava conversando com eles, houve a entrega de medalhas aqui, vai ter uma apresentação de taekwondo agora à tarde, mais apresentação de dança, de zumba, vai ter um jogo de futebol também agora à tarde, então muitas coisas acontecendo, e logo, logo vai chegar no bairro de cada um de vocês. Eu amei! Informação direta aqui da Praça Botafogo, onde acontece a grande festa, e até a Isa está por aqui, Daniane Souza para a RCFM. Este feriado tem... Informação, opinião, credibilidade, este é o Fala Cidade. Fala Cidade. Muito bem, muito bem, agora são 13 horas e 28 minutos em Cordalho Procop, 13h28, parabéns aí, a toda a organização da FECOP, na pessoa também do prefeito Amin Hanush, do vereador Rafael Hanush, aí que ajudaram a promover esse evento de grande sucesso na Praça Botafogo. Eu tenho outro recado aqui, um convite para vocês, na edição de amanhã do programa Fala Cidade, que amanhã tem uma matéria especial aqui no programa. Amanhã eu vou conhecer o Rafael e a Pathy. Eles deram a volta no Paraná com a Maricota. Maricota. Maricota, rapaz. A Maricota surpreendeu, hein, Christian? Rapaz, essa não é uma coisa bacana que esse pessoal está fazendo, o pessoal aqui de Cornelio, por favor. Exatamente isso. Mudaram dentro de uma Kombi. Aliás, eles reformaram a Kombi, compraram, reformaram a Kombi, mudaram. Pé na estrada. E pé na estrada com a Maricota, meu amigo. Amanhã eu falo a cidade, vocês vão entender essa história, aí de muito amor, paixão por carros antigos, e também um passeio que valeu muito a pena. Um abraço, doutor Rafael, um abraço aí a Pathy, os dois da Câmara Municipal, aqui de Cornelio Procop, aí que seguiram firmes nessa viagem. São 13 horas e 29 minutos agora, 13h29, eu vou embora, porque acabou o Fala Cidade. Acabou, Christian, tchau. Um abraço, Paulo, tchau, tchau. Valeu, gente. Na RCFM, programa Fala Cidade. Oferecimento, Molini Supermercado. No final da compra, aqui é sempre mais barato. Cartão de todos, um mundo de descontos pra você. Estação do Pé, seu crediário aprovado em 10 minutos. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição, você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se é que ela resolve. Brasil Net, conectando você às pessoas.